Estamos saindo, agora são 6h57 e só pra vocês terem uma ideia, olha como que o carro tá cheio de tranqueiros, só sobrou um espaço dos meninos ali, o Porto Amaro tá lotado, então é isso aí, vamos que ir. Oi tia, não sei, tem que calhar, sacode aí B, tem café aí Jefferson? Sacode lá B, café? Tem, tem tia, tem tia, pela hora que eu vou gravar eu boto o dedo na frente, vai, uai? E eu não trouxe remédio, todo ano eu trago remédio, traz blusa, aí eu não trouxe, trouxe só o outro que deve tomar um monte alérgico né, pra ver se eu vou levar aquele, aí ele vai estar aqui, mora na frente. Minha gente, eu vou mostrar pra vocês como que é aqui o lugar onde a gente acampa, tá? A gente não fica na casa porque é muita gente, mas, e também a gente prefere acampar em barracas mesmo, mas eu vou mostrar como que é tudo aqui por fora e como que é a casa pra vocês. A casa é essa, tem um quarto lá em cima, vou mostrar onde é que sobe, mas eu não vou subir, tem um quarto ali, pelo cantinho, aí eu vou espirrar. E aí, eu vou mostrar onde é que sobe, ó, oi? É? Mãe. Eu vou mostrar onde é o quarto, oi. Aqui tem um quarto, aqui sobe lá pra cima, tem um quarto lá em cima. Aqui tem uma sala, a visão geral da sala, e lá no fundo tem uma cozinha. Aqui, nesse cantinho, tem um banheiro. Tem um banheirinho aqui. Tô trocando aqui, mãe. Isso é um quarto, e aqui tem outro quarto, que dá pra mais pessoas ficar. Quem não gosta de acampar, geralmente, fica nos quartos. Tem um quarto aqui, com duas camas. E aqui tem outro quarto aqui. Um quarto. É, outro mini quarto aqui, são vários quartos. Nossa, tô cansada, gente, muita correria. A cozinha aqui, ó, que as mulher tá dando comida pra nós. O balcãozinho lá tá cozinha. Tia, essa é a área. É o espaço onde a gente acampa. Mais tarde, quando o ano chegar, eu mostro pra vocês o tanto de gente, o tanto de barraca que vai ter por aqui. Tá tudo muito lindinho aqui, gente. Ali tem os banheiros, ó. Tem dois banheiros ali fora. Aqui tem um lugarzinho que dá até pra fazer uma... Meu nome de gente. A parte do meu banho de praia. Você parte do meu banho de praia? É. É pra lá o povo acampa. Olha assim uma visão daqui. É muito olhando esse lugar aqui. Apaixonante. Tá quente, manchão? Tá? Agora eu vou mostrar a coisa mais linda do mundo pra vocês, minha gente. Tem uma vista aqui que vocês não tem noção dessa vista. É uma praia. É uma praia. E nós vamos ver o sol nascer. É, minha gente. Eu já vi o sol nascendo aqui. Vocês não estão entendendo. Eu tô muito animada. Tô muito empolgada. Hoje é sábado. E amanhã, no domingão, a gente vai lá pra... Olha a cor da criança. Olha a cor que já tá. Levanta o pescoço aí, mãe. Só uma tiririca. Nós já estamos cansados, gente. Oh! Uau! Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Pai, ó. Uau! Gente, vocês tem noção de um sol nascendo aqui. Oh, my. Tem um riozinho lá. Deixa eu ver se eu consigo. Fogo. Obrigada. Tem um riozinho lá. Meu riozinho não. É um riozão. Olha o que ele riu. Outro riozinho ali. Mais rio ali. Que é o que a gente tem que atravessar aqui de manhã cedo. É mundial. Tem uma ribanceira aqui, gente. Olha. Deu até medo agora. E olha o marzão. Sabe aqui, mãe. Nossa, é muito lindo. Tá quente? Senta aqui. Ufa! É lindo demais, gente. É lindo demais. É lindo. É lindo, né, mãe? É. Que lindo. É muito gostoso. A gente passa quatro dias aqui, mas... Mamãe. Passa muito rápido. Mamãe. Olha o barco, mãe. Olha lá o barco. Ali, ó. Tá vendo? Sim. Tá bom, gente. Daqui a pouco a gente volta. Vamos atravessar aqui, olha. Travessar. É. Daqui a pouco a gente volta, tá? Quando o ônibus chegar, eu mostro pra vocês o muvucão. E aí depois eu mostro pra vocês como que ficam todo mundo acampado já no jeito. E agora a gente vai almoçar. Tá, minha gente? Espera aí. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Você tá aonde? Eu tô aqui na casa de mamãe. Na casa de mamãe? Isso é uma casa? É uma casa. Isso é uma barraca. Uma barraca. Estamos aceitados dentro da barraca. Olha aqui, ó. A nossa barraquinha já está monteadinha. Estamos aqui curtindo um ventinho. Tem tomada aqui, vô. Dudu tá de novo. Dei banho nele. Levanta o pescoço, mãe. Levanta o pescoço. Olha o pescoço de novo. O pescoço. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.